Camisa de mangas curtas, de gravata. Nesse momento difícil do Corinthians e do técnico do Corinthians. E da nação corintiana, né? Ergue o braço aos 47 minutos. Cidraque Marinho termina o primeiro tempo. Zero para o Santos. Zero para o Corinthians aqui na Vila Belmiro. Já já um show do intervalo pra você. Vamos lá ao gramado com César Augusto e Roberto Tomé. Sabendo, Caíco, qual dificuldade que o Santos está encontrando nesse primeiro tempo. A marcação, né? Estão marcando muito atrás. Marcação pesada. Mas a gente está procurando movimentar e armar jogadas. Vamos ver se no segundo tempo a gente movimenta mais. Temos mais oportunidade pra botar a bola pra dentro. Conversar com o atacante Mirandinha do Corinthians. O primeiro tempo você considerou aceitável? Ou o time deve melhorar muito pro segundo tempo aí, Mirandinha? Devemos, né? Eu acho que temos boa possibilidade de melhorar. O Santos está louco pra ganhar também. O Corinthians vem bem. Vamos pra cima deles com tudo, com precaução, respeitando. Sabemos a qualquer momento que podemos fazer o gol. Galvão, com você. Aí, portanto, 0x0 deste final de primeiro tempo. 0 para o Santos, 0 para o Corinthians. No Morumbi, jogo da Supercopa. O São Paulo vai vencendo ao Flamengo. Vai dando o troco. Primeiro jogo, o Flamengo venceu 3x2. O São Paulo vai vencendo ao Flamengo por 1x0. Gol de Aristissabal. Vamos começar o nosso show do intervalo. Vendo esse gol com você, Léo Batista. Ok, Galvão. Qual a falta na intermediária? Veja, Zé Carlos cobra. A bola sobra para Aristissabal, que mata no peito. E faz 1x0 o São Paulo. Veja de novo. Este foi o placar do primeiro tempo. Aí, portanto, o gol do Aristissabal. 1 para o São Paulo. 0 para o Flamengo. Aqui, 0x0. Mas tivemos alguns bons momentos neste primeiro tempo. A oportunidade com o Edilson, com o Miller. Muitos chutes a gol. Vamos lá. Melhores momentos do primeiro tempo. 0x0. Santos e Corinthians aqui na Vila Belmiro. Diretamente vem chegando o Corinthians. Edilson. Arrisca no pé direito. Bateu para o gol. Bateu. Opa, Zé. Ninguém do Corinthians. Ele fica tranquilo para fazer a defesa. Renaldo. Tocou para o Souza. A abertura. Olha o Corinthians chegando. Edilson sai o Zé. Bateu o Zé. E faz a defesa. Aí, Sérgio Silva. Olha o lançamento. Souza de primeira. Renaldo. Mirandinha. Bateu para o gol. Zé. Que outra vez cai para fazer a defesa. Aí, no Santos de novo, a tentativa do Caíco. Sobrou para o Miller. E daí, ele não costuma perder, não. Puxou para a perna direita. Trouxe para a esquerda. Vantagem do Miller. Bateu. Ronaldo. Tira o Wilson Menino. Evita a saída. Miller insiste. Recupera para o Santos. Tocou para o Caíco. Pode até bater para o gol. Arriscou. Bateu direto. Ronaldo. Experiente. Dá um tapa na bola com a mão esquerda. Vem, amigos da Rede Globo. Ainda intervalo 0x0, Santos e Corinthians. Enquanto aqui no futebol brasileiro, os times fazem aí muitas contas. Porque se fizer um ponto, se fizer três, vai para essa posição, vem para aquela. No Campeonato Espanhol tem um time que não faz conta, não faz gol. Em seis jogos foram seis vitórias, tem 18 pontos conquistados. É o Barcelona, que é o líder do Campeonato Espanhol, onde jogam os brasileiros Giovani, Anderson e Rivaldo. Três jogadores de seleção. Hoje, o Barcelona pegou o Palma de Mallorca, vice-líder, era o vice-líder, foi para o seu sexto jogo e ganhou de novo, né, o Batista? O jogo foi em Palma de Mallorca, mas o dia era do Barcelona de uniforme claro. Até pênalti o goleiro holandês Rud Rasp defendeu. Melhor para Luiz Henrique, que fez o gol da vitória, 1x0. O Barcelona segue líder com 100% de aproveitamento. Dos três brasileiros, só um deles jogou, o Rivaldo. Anderson e Giovani machucados não jogaram. E teve participação direta no gol, né, você viu ali. Foi o Rivaldo que chutou para a defesa do goleiro, para que o Luiz Henrique pudesse fazer o gol do Barcelona nesta vitória de 1x0. Vamos agora ver no show do intervalo o que nós vamos ter como atrações do esporte espetacular neste próximo domingo. Vamos lá. Domingo no esporte espetacular. Manoel Tobias e os craques da seleção na Copa Internacional de Futsal, ao vivo. Edmundo, 20 gols. O artilheiro do Brasileirão merece uma vaga na seleção? Você liga e vota na pesquisa espetacular. E mais, Corinthians, por onde andam os heróis do título de 77? Esporte espetacular neste domingo, 9 da manhã. Bem, amigos da Rede Globo, ainda intervalo do primeiro para o segundo tempo. Vamos chegando aí às 15 para as 11 da noite, horário brasileiro de verão. 0x0 o jogo. O jogo... O Arnaldo chegou a dizer que os jogadores estavam cooperando, mas no finalzinho o jogo andou mais duro. Algumas discussões. Foram 22 faltas, Arnaldo. 14 faltas do Corinthians e 8 do Santos. Andou bem o juiz, o jogo foi fácil? Ou ele é que foi bem para dominar o jogo? Primeiro é a confiança. Os jogadores têm confiança no juiz e isso aí fica mais fácil. Segundo que o time do Santos está pendurado. Tem 8 jogadores com 2 cartões amarelos. Se tomar um cartão amarelo, está suspenso no próximo jogo. Por isso, o jogador só acerta. O jogador se segura, não? Claro, ele sabe quando tem cartão amarelo, 2 cartões amarelos, ele se segura. Aí você viu a falta do jogador do Santos e do jogador do Corinthians. Mas o que me chama a atenção é o número de impedimentos. Zero, nenhum impedimento. Dois atacantes contra três zagueiros. Então joga sempre um zagueiro de sobra e com isso não há impedimento, porque inclusive não há lançamento também. Isso é tudo que o Bandeirinha pediu a Deus, né? Ainda mais aqui, porque o Bandeirinha trabalha ali perto do público. Se ele levantar a bandeira, é capaz de um torcedor puxar a mão do Bandeirinha. É, o estádio, ele traz toda essa emoção, mas realmente o Bandeirinha trabalha ao alcance das mãos do torcedor, né? Claro, é difícil, é a pressão muito grande. Agora, isso é bom para o juiz, porque você sente o público, então ele capricha, ele corre em cima, é duro. Quando você vê o público lá longe, é bom apitar num campo como esse, que o público participa e você fica empolgado. E essa foi uma falta dura do Célio Silva, que logo no início do jogo, aí ele foi lá e advertiu verbalmente o que o árbitro deve fazer. No início do jogo, ele vai lá e adverte verbalmente, se o jogador repetir, ele dá a cartão amarelo. Me preocupei, porque no finalzinho do primeiro tempo, nós tivemos alguns lances mais violentos e jogadores te empurrando. Quer dizer, ele tem que voltar tomando conta do jogo no segundo tempo. É natural, Corinthians e Santos é um jogo de muita rivalidade, e se não tiver isso, não é Corinthians e Santos. Se jogar Corinthians e Santos no time da Globo, do esporte da Globo, vai dar problema. E aqui também, então o juiz tem que estar em cima, porque realmente isso é normal. Os times vão voltar já já, nós vamos ao campo. Roberto Tomás e César Augusto estão por lá, lá no campo, aguardando o retorno de Santos, aguardando o retorno do Corinthians. Os times ainda não voltaram a campo, mas os repórteres da Globo estão lá embaixo, trazendo as informações pra você. César, dá pra sentir, o Vanderlei chamou alguém pro vestiário, ou deixou todos os reservas aí no campo? Existe a perspectiva de alguma alteração? Todos os reservas estão no vestiário, mas só uma mudança deve ser feita. O Alexandre no lugar do João Santos. O Luxemburgo não se conforma, o João Santos está mancando, acha que o João Santos não está bem, e por isso deve colocar o Alexandre no lugar dele. Você falava do estádio, hoje aqui 23 mil pessoas na Vila Belmiro. Pro Santos é uma vantagem jogar na Vila Belmiro, mas se o Santos passar pra próxima fase, essa vantagem ele não vai ter, porque na próxima fase, só estádios com capacidade de no mínimo 40 mil torcedores. É, esse é um problema pro Santos, o Santos caminha pra se classificar realmente pra segunda fase do campeonato. É sempre bom lembrar você, né? São oito times, os oito mais bem colocados, que vão se classificar pra segunda fase. E aí no emparceramento serão duas chaves de quatro, com o time jogando dentro da sua chave, em turno e retorno, quer dizer, fazendo seis jogos, e apenas os vencedores dessas duas chaves é que partem pra um confronto em dois jogos pra decidir o título do 97. Como disse aí o César Augusto, não existe a possibilidade então do Santos, em se classificando pra essa segunda fase, continuar mandando seus jogos aqui, onde em nove partidas ele conseguiu oito vitórias, fez 24 dos seus 30 pontos. Se o jogo terminar empatado, ele vai ficar com 25 dos seus 31 pontos aqui na Vila Belmiro. Tá voltando aí o time do Santos, o César Augusto tá ali junto, passando o Vanderlei, passando os jogadores, o Corinthians ainda não pintou, vai você, César. Tô aqui ao lado do Caio, quais foram as recomendações do Luxemburgo pra esse segundo tempo? Atenção o tempo todo, né? O time do Corinthians é um time perigoso e é um clássico. Um clássico você não pode bobear um minuto sequer. E quando tiver oportunidade, tá atento ali na frente também pra que a gente consiga fazer o gol e garantir essa vitória. Vocês tão sofrendo muito com a marcação ali na defesa do Corinthians? Eles tão bem fechadinhos, né? Tão marcando forte, tão bem postados ali atrás. Mas é o tal negócio, é um clássico, quem tem que correr atrás do prejuízo é o Corinthians. Nós, lógico, vamos brigar até o último minuto pela vitória. Mas o empate também não tira a gente, tira eles. Alguma mudança tática? A entrada do Alexandre no lugar do João Santos pra dar um pouquinho mais de poder ofensivo, se bem que o João tava muito bem na partida, saiu somente porque sentiu um pouco a perna. Tá aí bem político, Caio. Mas a verdade é que o Vanderlei deixou muito claro, desde antes do jogo, de que o empate seria considerado pelo Santos como um bom resultado pela obrigatoriedade de vitória que tem o time do Corinthians. Pelo barulho, pela movimentação, pela manifestação da torcida do Santos, é o Corinthians que está voltando. E o Roberto Tomé tá lá junto aos jogadores do Corinthians. Vamos ver se temos alguma alteração, Roberto Tomé. Bem, todos os reservas do Corinthians foram para os vestiários, acompanharam a palestra do técnico Joel Santana, a equipe volta agora, mas nenhuma modificação na equipe. O técnico Joel Santana prefere aguardar um pouco mais para então mudar a equipe de acordo com o que ele entender nesse segundo tempo. Você vai ver agora uma imagem, vamos tentar mostrar pra você. Os jogadores do Santos estão todos ali reunidos, olha só, numa corrente, aquela corrente que é realizada normalmente no túnel, no vestiário, antes do time chegar a campo. Os jogadores do Santos fizeram essa corrente de novo, aí, na volta do intervalo, momentos antes do começo do segundo tempo. Vamos lá, o reinício do jogo no segundo tempo. 0 para o Santos, 0 para o Corinthians. Muitas emoções reservadas para esses 45 minutos da etapa final. Portanto, apenas uma alteração no time do Santos. Pedindo pro César Augusto confirmar aí essa alteração do Santos, por favor. Alexandre no lugar de João Santos. E agora o Cidraque Marinho vem até aqui e entrega uma garrafa que estava no gramado pro árbitro reserva. Alexandre, portanto, com a número 15 no lugar do João Santos. Está ele aí? O João Santana fica esperando mais algum tempo pra fazer alguma alteração. Autoriza Cidraque Marinho. Recomece o jogo no segundo tempo. 0 para o Santos, 0 para o Corinthians. 0 para o Corinthians. E aí? E aí?